Gente, vocês estão vendo as imagens aqui da minha casa e aqui, a parte de baixo, vai entrar em reforma, né? Já entrou, na verdade, mas aqui era uma escada, meu marido fez essa ramba pra nós subir de moto, mas não deu certo. Ele vai mandar quebrar toda essa parte aqui e abaixar, né? Pra gente poder entrar, porque ficou muito... É porque não dá assim, vocês verem legal, o quanto que ela tá arriada, ele conseguiu subir de moto só até ali. Então, dentro, ainda tá tudo assim, bagunçado, tudo que a gente fez nessa casa aqui foi quebrar. Depois que a gente arrumar aqui, a gente vai pintar a frente de vermelho, igual começa ali, tem uma bagunça, né? Aqui tem uma caixa de água, ali já tem... Porque da mangueira que tem do lado, que vocês viram, às vezes vem uns cupim, eu já até tirei ali, ficou a marca. Aqui é a laje e aqui, ó, a gente... Aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, gente, é 6 metros. Essa aqui é a parte de baixo de casa. Como tava com falta de água, só tava água aqui embaixo, nós trouxemos a caixa pra encher aqui e também pra eles fazerem o serviço aqui da escada. O resto aqui é só bagunça mesmo que tá por aqui. Aqui, eu tinha um plano de fazer um ponto comercial, né? Porque isso aqui, praticamente, é quase do tamanho do comércio. É. Mas, a gente vai fazer uma garagem, que o comércio tá muito pequeno, que eu vou fazer aqui. E depois eu vou mostrar o diário da reforma pra vocês, o outro da casa. Então, gente, iniciando o diário da reforma, nesse vídeo vocês vão acompanhar, a gente vai fazer uma escada, tá? E abaixar o chão, para que fique quase da altura da rua, pra gente poder fazer uma garagem. Gente, vocês pediram muito que eu filmasse o diário da reforma, então tudo que a gente já fez, eu filmei pra vocês. Mas, eu não filmei mais, porque a gente deu uma pausa, né? Vocês vão ver até a escada ser feita, porque isso custa caro. Então, tem que esperar levantar a renda de novo. O homem tá cavando ali, embaixo. Inventaram uma arrumação aqui pra trazer um túnel. Tira a foto, pai. Aí, ó. Tira a foto, pai. Aí, eu vou tirar. Não é a pessoa que vai estar embaixo. É o bebê, é o bebê. Agora, peraí, agora é o olho cheio. Isso, amor, tua bunda tá aparecendo na sonda. Vai. Ó o buraco, ó o buraco. Eita, meu barato. Ô, barão, que eu te falei? Qual? Que eu fiz o sotoinho. Olha o sotoinho, cara. Ah, tá. Fogo é feito, ó. Aí, fogo é feito, ó. Gente, olha aqui como está. Já foi tirada aqui duas caçambadas de barro. Gente, não parece. Olha. Olha como está fazendo. Nós estamos abaixando pra poder colocar as motos, né? Fazer uma garagem que era muito alta aqui a casa. E aí, olha como está. Gente, estão fazendo aqui o diário da reforma. Ai, meu Deus. Meu marido trabalhando. Ai, estou do meu lado. Ali. Ah, uma pose, ó. E aí, ó. Faz uma pose pra dizer que eu estou trabalhando. Faz uma pose pra dizer que eu estou trabalhando. Olha que a dança aí, ó. E aqui temos um caminhão que está pegando o entulho. Gente, já saiu aqui três caçambas dessa daqui de entulho. Três caçambas de entulho. Bem aqui estão fazendo a massa de concreto. Vocês pediram pra gravar a frente da casa. A casa aqui, gente, é 32 metros em cima. E estamos fazendo aqui uma garagem pra guardar as motos pra poder aumentar o comércio. Aqui, ó, gente. Subiu a caixa. Ela está aqui no salão, né? Está aqui essa bagunça todinha, gente. E são diários de reforma. Pra vocês. Ariel está fazendo não sei o que. Quem está fazendo, Ariel? Toda suja de barro. O que foi? Ariel? Cadê teu olho, minha filha? Cadê teu olho? Aí, aqui, gente, esse bichinho aqui de carregar bebê. Olha a frente, tá? Então, aqui, ó, tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis sacos. Ficava lá embaixo, tá? Essas tampinhas de garrafão. Ó. Vocês lembram? Ó. As arpras, que é onde eu falei pra vocês que eu compro garrafão, lá vende. Então, gente, aqui é pra se fazer uma escada. Tem que reformar tudo aqui. Tem o pé de mangueira do lado. Ah, eu, gente, o tour só vou fazer futuramente pra vocês, tá? Vocês estão vendo minha calça preta. Cala mesmo. Ei! Vai cair ali, ó. Vai cair ali, ó. Vai cair ali, ó. Vai escorregando. Ai, meu Deus, socorro. Vai cair ali, menina, vai cair ali, ó. Ó, ela tem de manhã, começa já. Quero ver que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei. Essa parte aqui todinha foi cavada e feita Está bem aqui na minha cintura Olha aqui a minha moto E a roupa todinha aqui Vou mostrar pra vocês Bem aqui a do meu esposo Tardo, fica na entrega Está gravando? Carinha, está chovendo já Está reformando, viu gente, a casa A reforma continua, não dá de filmar o diário Da reforma pra vocês Mas o que foi feito agora foi ali Foi colocado de energia que era lá dentro Foi colocado aqui fora Medidor de energia Ainda não começou A gente está fazendo agora a escada aqui do lado A gente vai naquele buraco ali Eu não sei o que é que minha esposa está planejando aqui Mas vai ser o mais... Ah tá, ela vem assim, aí daqui vai assim Eu acho Legal Ó, aqui estão umas bagulhadas, as motos E é o tanto que desceu Tá mais ou menos na minha cintura aqui que desceu Pra poder entrar as motos, né? Praticamente o tamanho da moto Então, o diário da reforma ainda não está pronto, gente Vai demorar muito Então eu vou botar a primeira parte no canal Depois que a escada estiver pronta E depois eu vou botar a outra parte A gente afundou a garagem E agora já está criando forma, né? Olha Aqui já está o caminho da escada Foi quebrado ali em cima Ai Vai ficar lindo Olha quem está ali Vocês não vão cair daí Olha Muito legal Aqui, gente, está sendo feito a escada agora Gente, gente Já olhou muito o piso Esse piso aqui é da nossa casa antiga A gente ficou em dúvida em levar ele Ou esse daqui, ó Mas Esse daqui Ele não é um antiderrafone Esse daqui É áspero Muito legal E está na promoção Olha, vai ficar muito pra em casa Só esse aqui mesmo Aí Então a gente vai buscar aqui Marcando o piso Quanto ele chama o vendedor Olha Ele era R$28,90 E ele está na promoção Com esse piso aqui Nós temos que levar um mais claro R$20,00 Nós temos que levar um mais claro Para dar a tonalidade E não deixar o ambiente escuro Só Então, gente A escada Ficou assim O piso Ficou assim Mas olha como ficou Agora nós vamos dar a pausa Porque o dinheiro acabou Né? É a escada, ó Lá para onde é a garagem Que eu já mostrei para vocês Tá? Gente, aqui Na garagem Vai ficar A bicicleta de Joissian E As nossas duas motos E é só tirar essa bagunça Arrumar A gente ainda vai Arrumar a parede Botar um detalhe bem bonito ali Mas isso é com o tempo Porque só nesse serviço aqui A gente gastou muito, gente Então Tchau Tchau